Eu gostaria de estar aqui com vocês Põe isso na tela Eu gostaria de estar aqui com vocês Mas antes de estar com a gente Nossa, como você está bonito hoje, hein? São as minhas cataratas, por favor São as minhas cataratas Mas eu nem tenho cataratas Você está bem? Melhor ter essa palavra em Campo Grande Vocês conseguem aumentar o som dele? Amor, nós estamos aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Onde você não pode vir Porque você está em São Paulo Quem está do lado aí? Então, Silas Malafari O capitão Júlio E o nosso governador Tarcísio também Nós estamos hoje aqui com uma média de 3, 4 mil pessoas Temos, a grande maioria são mulheres de bem Mulheres protagonistas de suas próprias histórias Nos receberam com muito amor, muito carinho Aqui com a nossa presidente Naiane Polon Esposa do nosso querido deputado Polon Onde ele fez um churrasco maravilhoso Para a gente na casa dele ontem à noite E nós queremos receber uma mensagem sua Com certeza você estaria aqui Mas aqui com certeza está uma vibração muito boa E as pessoas te gostam E as pessoas te gostam Temos aqui também, presidente Nós temos 79 municípios aqui em Mato Grosso do Sul E nós temos 79 presidentes municipais aqui presentes Graças ao trabalho da nossa querida presidente Naiane Polon Mas eu não estou sozinho Você consegue me ver? Não, eu não Você não consegue me ver? Eu ganhei um bolso mito aqui Consegue me ver? Não, não consigo nem não Não? Então passa a sua Você teria que mandar um sinal para mim Então passa a sua mensagem Para essas mulheres e homens de bem Crianças, jovens que estão aqui A nossa comunidade surda está presente Faz a I Love You Que você já aprendeu Faz a I Love You Aê Pode falar, querido Eu digo que quando você determina Eu aprendo fácil Pensiones, cunidas Nós queridos estados Mato Grosso do Sul Uma boa tarde a todas vocês É uma satisfação poder dirigir poucas palavras A esse estado que me acolheu por três anos Lá com a nossa querida Niwak E a Michele, minha esposa, presente aí Levando não só o nome do Partido Liberal Bem como a importância As mulheres participarem na política Não por cotas Mas com a vontade De ajudar o seu município O seu estado E o seu país Nós sabemos do valor de vocês De como vocês se comportam A determinação de cada uma de vocês E na verdadeira Obsessão para resolver os problemas Na presidência Na presidência A Michele trabalhou com muita distinção Muitas vezes procurando diretamente os ministros Para que soluções as mais parecidas possíveis Forsem efetivadas Como o trabalho que ela fez As pessoas com deficiência A comunidade de surmo As escalteladas As mães com um filho do Zika virus As pessoas com doenças raras A participação dela Juntamente com a Damares Lá na ilha de Ferran, Noronha Então tudo esse trabalho Gratuito, feito por parte dela Ajudou a Apenas agradecer o nosso governo A levar realmente a fraternidade E a mão amiga do governo Nos quatro cantos do nosso país E essa determinação Só poderia vir de uma mulher A maneira como ela Ela se comportava Era algo que fantástico Que nos orgulhava a todos em Brasil E ela Esse trabalho Do Bela e Mulher Andando pelo Brasil Ela quer ajudar A despertar No coração de cada um de vocês O potencial que vocês têm Para ajudar realmente Ao norte Nosso Brasil Nós Precisamos de vocês A minha vida A partir do Bela Terra Seria muito difícil Sem a participação Que alguém Que estivesse por lá Em especial Nesses momentos difíceis Que apareçam Eu quero convidar também A todas vocês Que vão estar No seu estado amanhã Em sua casa Que é um domingo Quem De vir a São Paulo Já veio Vindo Assistam O evento na Pauliça A partir Às 15 horas Está previsto A Michele fazer uma oração Está previsto O pastor Silas Malafaia Também foi da palavra Também Está do meu lado aqui O nosso empresário Governador Tarsílio de Simpão Previsto Está na palavra também E é bem que vocês Mostram o Tarsílio Tanto como mais aquela O Tarsílio É um símbolo do nosso governo É o nosso governo Como o primeiro Com um pedro de gastos E o Tarsílio Com um recurso Bastante pequeno Então de 7 bilhões de reais A cor do Brasil Aplicou da melhor maneira possível Esse recurso E fez a sua marca A sua boa administração A maneira de atender A vir ao povo brasileiro E a capitão do Exército Assim como também eu sou E uma surpresa positiva Para a política brasileira Tem fazendo um excepcional trabalho Aqui em São Paulo Então dizer só para vocês Com orgulho Da satisfação Vê-las Cada vez mais O próprio espaço Que é de vocês Junto conosco Sempre juntos Buscar Dias melhores Para com os nossos Então sobre o evento De amanhã É um evento pacífico Democrático Pelo nosso Estado Democrático Direito Para a nossa liberdade Pela nossa família Pelo bem do nosso país Então eu quase Não posso convocá-las Mas quero convidá-las Para assistir esse evento Amanhã aqui Marcará No Brasil E também levará imagens Para o mundo todo De tudo aquilo Que nós revejamos Com o nosso país E nós temos uma marca No chão Lá atrás Continuamos ainda Com o nosso grito Brasil acima de tudo Eles acima de tudo E agora também Uma marca no chão Que a base Que era um progresso Quem tem o bem do estado Do povo Quem tem o bem do seu país Que é Eu, Pátria, Família Em liberdade Muito obrigado Para o nosso E hoje Muito bem Obrigado Obrigado, amor Obrigado, amor Obrigada Deus abençoe você Te amo Tchau É lindo, né, gente? Deus Ele quer que eu Eu, meu irmão Você, amor Você é o gatinho Ele faz aniversário Dia 21 de março Eu faço 22 Ele fala que a nossa diferença De idade É só um dia Mas ele fala Que o homem Tem a idade Da mulher que ama Ele pode até ter 42 Mas eu não tenho 69 Tá me dando um ano a mais? Eu já completo 20 e 42 Você 69 Gatinho Tchau, amor Beijo Vai trabalhar Tchau Tchau